Um vídeo para você aqui no seu canal Clube Rádio News. Galera, é o seguinte, você gosta do Banco Bradesco? E aí tem conta do Banco Bradesco ou quer ter conta no Banco Bradesco? Então tem um recadinho que talvez para você seja ótimo, você que gosta do Banco Bradesco. Vou falar sobre esse recado agora, só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal, clica no sininho para receber um novo vídeo, também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo, seu comentário, a sua pergunta e vamos falar então sobre este assunto. Galera, é o seguinte, o Banco Bradesco está dando uma modificada para pegar mais brasileiro para o segmento deles do Prime. O Prime é como se fosse alta renda, então ele tem algumas centenas de clientes nessa categoria Prime, mas ele quer mais outras centenas de clientes nessa mesma categoria. Então é o seguinte, para você que é cliente do Bradesco, varejo, ou não é cliente do Bradesco e quer ser cliente do Bradesco, vai ser uma ótima porque ele vai dar uma modificada inclusive no jeito de análise de crédito, ok? É o seguinte galera, vamos lá. Primeiramente você tem que ter uma conta aberta no Bradesco via varejo ou abrir uma conta no Bradesco, ok? Você pode ir na agência Bradesco, abrir sua conta ali, levar todas as suas documentações ou você pode abrir pela internet, pode ser no Internet Bank e também pode ser pelo aplicativo do Bradesco abrir conta, ok? Bom, quando você estiver abrindo a conta, segundo o seu perfil, ele vai te oferecer os produtos dele. E se por aventura oferecer apenas a conta varejo, você poderá ser Prime dessa seguinte maneira. Antes, o Bradesco para ser Prime, ele teria, o cliente teria que ter no mínimo um investimento de 300 mil reais. E aí nesse caso só ia pegar mesmo realmente pessoas que têm alta classe, ganhar um pouco mais porque nem todos têm 300 mil reais para deixar investido, guardado. Geralmente as pessoas têm bem menos do que isso, então não chega aos 300 mil reais. E ele então pode pegar mais pessoas para a categoria Prime, ele vai diminuir em 50%, ou seja, de 300 mil para 150 mil reais de investimento para ser Prime. Aí já muda a figura. Porque se você abrir uma conta no segmento varejo e fizer um investimento logo de início de 150 mil, você vai ser Prime. Eles vão mudar durante o decorrer do ano, desse ano de 2024. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 1º de março de 2024. Então nesse caso ainda tem algum tempo. Eles não falaram qual é o mês que eles vão dar essa modificada, mas ainda esse ano eles vão modificar. E aí para pegar mais outras centenas de pessoas na categoria Prime que tenha, que possa ter 150 mil de investimento para poderem ter os cartões Prime do Bradesco, uma conta Prime do Bradesco. Então tá aí galera, abre a sua conta no seu, vai no seu navegador, digita Bradesco, abre a sua conta ou baixa o aplicativo Bradesco, abre a conta, abre a sua conta, deposita os 150 mil se você tiver e aí é só ser Prime. Se você não quiser ser Prime, não tem dinheiro, nesse caso não tem 150 mil, você pode abrir uma conta e ser varejo e ter os cartões de crédito varejo do Banco Bradesco. Aí tem várias categorias, né? Varejo e vai até o Prime. Valeu, espero ter ajudado vocês, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e boa sorte se você quer ser um Bradesco.